No Tag Games de volta, galera! Vamos então para a semifinal da Copa do Mundo no FIFA 18! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Iguain aí com 5 gols, Cristiano Ronaldo com 6, a artilharia ali ó, tá balançada E a Alemanha ali com o Ozio com 5 gols empatado com o Iguain Vamos tentar desempatar isso aí, fazer uns 3 gols aí com o Iguain, seu artilheiro dessa Copa do Mundo Já pensou? Vamos que vamos então, vamos ver se o de balinha aí já vai voltar Ah, de bala, de bala, de bala, cadê o de bala, de bala, de bala, cadê o de bala? De bala não voltou ainda, cara Não vai mais voltar, eu acho, não vai mais voltar Mas vamos que vamos, Alemanha e Argentina No Luzinik Stadium, inaugurado em 56, o estádio tem capacidade para 80 mil Olha o tamanho desse estádio, mano É Luzinik Stadium Caralho, vai aparecer o nome pra vocês agora, que eu tava com a pesquisa em cima, né Vai aparecer daqui a pouquinho pra vocês Olha aí, Moscou, Luzinik Stadium Vamos que vamos Estádio, esse estádio vai ser o da final? Acho que é o da final, não é? Não sei, mas é um estádiozão da porra, hein, mano Então vamos que vamos Essa aqui vai ser a semifinal E depois, se Deus quiser aí Vamos fazer a final também nesse vídeo Olha lá, o Messi Lançou, mas não deu Mas foi... Falta Deu falta ali pro Messi cobrar Aí Messi, não bate muito forte, senão vai dar merda Ah, muito forte de novo Caralho, não foi tão forte, não Que isso, foi uma travessão, velho Olha lá, pro Banega Olha o Messi livre ali Tá lá, não tava impedido, né Tava Não tava impedido Não tava impedido Messi, Messi, Messi Os caras deixaram livre o Messi ali, mano Livrão, tipo Vai, Messi Nossa, velho Isso aí, o treinador Dá uma vadora no cara Que era pra estar na marcação ali Não ficou, né, mano Vamos, tira a bola daí Bolão Agüero Vamos Vamos Vamos, Messi Messi cortou Bateu pro gol Deu golaço Que isso Messi, Messi, Messi Que isso, Messi Deu um corte pra dentro E meteu no ângulo do jeito que ele gosta Velho O Messi joga muito Joga muito, né, não, Messi É só bater pro gol com o menino Messi Menino que já tá Quase tá aposentando aí Infelizmente, né Mas joga muito Vamos lá Agüero Por cima Cobertura, galera Tira O tempo vai passando E o técnico vai tentando Que dá pra melhorar o placar Messi botou pra área Rojo Pra fora Mas é nossa Descanteio marcado Cobrança pra dentro da área Ele se atrapalhou tudo na hora de afastar a bola Mercado Passe interceptado Adversário Leu bem a jogada Banega Banega Gol Tá lá 3 a 0 Agora Garantimos a vitória, né, Grosso Bem, esse resultado aqui Não tem, mano Ele tocou pro Higuaí Que voltou pro Banega Pra foguetear Lá no fundo do gol O que foi? Terminado o jogo Ganhamos a primeira As quartas de final Meu Deus, cara Tô viajando Quarta de final Mano, acorda Semifinal Agora vamos Para a finalíssima Contra quem? Contra quem? Portugal É claro Ih, ali, rapaz O México ganhou nos pênaltis da Alemanha Que isso, hein Vamos então pra final agora Contra Portugal De Cristiano Ronaldo O estádio é o mesmo Que jogou na semifinal Como eu disse O Luz Nick Stadio Aí 80 mil A capacidade E foi criado E inaugurado Na verdade Em 56 Um baita Do estádio A final Dela Copa Del Mundo Vamos ver se tem alguma coisa Diferente aí, né, mano Prevendo a comemoração O que vai mudar O que não vai Etc e tal A abertura não mudou nada A mesma coisa ainda Parecia que ia ter o show da Shakira Alguma coisa do tipo Mas eu acho que a abertura é a mesma coisa Aí mostra o mata-mata Como é que foi Jogos mais sensacionais Que a gente já transmitiu Tiagão Aí a taça Ó, da hora Curtir, hein Mostrou da taça Já pensou uma final Argentina E Portugal Gurizada Cristiano Ronaldo Versus Messi Uma final De Copa do Mundo Mano, ia ser muito Muito massa É muito difícil Acontecer, né Mas Ia ser muito da hora Demais Cristiano Ronaldo Ali Que isso, hein Bola Rolando Final Da Copa do Mundo Messi Voltou Bateu Colocada Golaço Messi E vai ser o artilheiro da Copa Lionel Messi Já voltou Bateu Ali, mano Busca lá, galera Busca lá Nunca nem vi Golaço Bola Cristiano Ronaldo Pode ser um ataque bom Vamos ficar de olho Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mano Vai segurar esse homem, véi Tá louco É Gols de Messi E Cristiano Ronaldo Vai segurando esse monstro Vai segurando esse monstro, mano Lá Aquela Hanfone não teve como buscar Cê é louco E a defesa acabou com a festa Bernardo Silva E aí o passe foi cortado no meio do caminho Vantagem para o Argentina Segue o jogo Ricard Ricard Tá lá Ricard E o cara fez mesmo E como eu moro que nem o Messi Azar Azar Tá lá Ricard Meu Deus, cara Que monstro Pegou, dominou Girou, bateu Tá lá 2x1 Ricard Quase Agüero Agüero Para fechar o cachorro Tá lá Tá lá Tá lá Sérgio Com o Agüero Uma foguetada Do Ricard Agüero dominou Calmamente Foi ali E Chutou Rasteiro 3x1 Argentina É, gurizada Acho que vai dar nós Acho que vai dar nós Acho que vai dar nós aí Talagüero Que bolão Agüero Mais um dele 4x1 Em cima De Portugal Que corte Do Di Maria Alonçou ali Pro Agüero Chutar e meter No fundo do gol 2x2 Não, cara 4x1 Vamos Di Maria Vai sair mais um Desandou a maionese Ah, errou Errou Di Maria Errou Acontece Terminou Uma tragédia Uma tragédia Uma tragédia Tchau 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 Argentina Que da hora Não tem músculo Não tem nada Mano E agora Chegou o momento De receber A taça Olha a taça Olha a taça Ali no meio De campo Foi montado Um palco Pra eles Já com fogos Com papel picado A imprensa Toda posicionada Pra registrar Esse grande momento Olha a taça Aí, ó Vamos lá O capitão Vai erguer a taça Vai Messi Vai Messi O artilheiro Também da copa Messi Campeones Campeones Mas eu esperava mais Nessa Nesse final Aí, mano Meio estranho Mas Tá lá Campeones Agora sim Aí sim Da hora Demais Da hora Da hora, mano Aqui está o meu futebol mundial E essa é a parte mais gostosa Tiagão A hora que você vai comemorar Com a galera Os jogadores agora Voltam pro meio de campo Ó Pra tirar a foto De campeão Com a taça Mas Tá Esse momento mesmo Tiagão É a foto do título Muito massa Muito massa Muito massa Muito legal Mas então A copa do mundo Se acabou Mas Então, gurizada Quem não conheceu o canal Ainda Se inscreve aí Deixa aquele like Vamos fortalecer aí Uns Sei lá, mano Quantos likes? Uns 250 Vamos tentar Já que é FIFA Então Não se esqueça Se inscreve Que vai ter mais vídeos De FIFA aí Principalmente do 19 Quando estiver chegando Beleza? Então é isso aí Pese FIFA Ou futebol O que tiver relacionado Vai ter aqui no canal Sempre que possível Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E que venha A Copa do Mundo Da Vida Real Do Mundo da Vida Real É isso aí Abração Fui A Copa do Mundo